Estou gravando aqui no decorado do Nelconque Sapopemba, uma excelente opção para você sair do aluguel. Não é à toa, está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com todas as facilidades para você realmente sair do aluguel. Sucesso de vendas! Olha só, você vai morar aqui próximo ao Terminal São Mateus e da futura Estação São Mateus do Murotrilho, que vai facilitar ainda mais a sua vida na questão de mobilidade. Vai morar também perto do Sesc Taquera, do Parque do Carmo, que é excelente. Uma excelente localização realmente. E aqui, um conceito Smart Champion. O que é isso? É 100% da área do seu apartamento aproveitada. Dois dormitórios, com opção de vaga e também de varanda. E olha que interessante, será entregue com o piso laminado nos dormitórios e persiana integrada também nos dormitórios. Com isso você não vai se preocupar. E dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com todas as facilidades para você sair do aluguel, não percar tempo. Venha, convite. Vem conhecer o Decorado. Você vai adorar, vai entender o que eu estou dizendo. Lazer para toda a família. Eles pensarem em todo mundo realmente. E ao lado, você vai morar próximo aqui, gente, do Terminal São Mateus, que vai ajudar muito na questão de mobilidade. Conheça o Decorado nesse final de semana. Durante a semana, não perca. Avenida Sapopemba, 13302. Telefone 20107397. Realização e construção Conques. Intermediação Conques Vendas. Esse é o Neo Conques Sapopemba. Obras iniciadas. Venha, eu tenho certeza que você vai sair do aluguel e vai comprar o teu apartamento. Venha.